6 e 52, a gente fala agora sobre as eleições, gente, com 177 pedidos registrados de candidaturas já contabilizados aqui em Três Lagoas, 175 já foram julgados pela Justiça Eleitoral. A maior briga, gente, está pela Câmara Municipal, nas vagas pela Câmara, né? São 169 candidatos disputando as 15 cadeiras no Legislativo Municipal. Acompanhe a reportagem. Dos 169 pedidos de registro de candidaturas para vereador, seis tiveram as candidaturas indeferidas, o que deixa 163 candidatos concorrendo. Assim, há uma relação de 11 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal, número que evidencia a intensa competitividade do pleito. Este ano, a configuração na Câmara passa por mudanças. Em vez de 17 cadeiras, os eleitores escolherão apenas 15 vereadores, devido à recente redução no número de vagas. Além disso, três vereadores do atual Legislativo não estão disputando a eleição. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, que tenta se eleger prefeito, e os vereadores, Breno César e Paulo Verão, que decidiram não disputar a reeleição. Com isso, a renovação é quase certa, abrindo espaço para novos rostos e uma reconfiguração política no município. Dos 17 vereadores, 14 buscam a reeleição, o que equivale a 8,3% do total de candidatos que disputam uma vaga na Câmara Municipal de Três Lagoas. Entre os postulantes, há uma mistura de novatos e nomes conhecidos, mostrando uma diversidade que movimenta o cenário político da cidade. Três Lagoas, que conta com mais de 88 mil eleitores aptos a votar, terá uma gama ampla de escolhas de candidatos de diversos partidos e federações participando da disputa. O desafio para os eleitores será identificar, entre os 163 candidatos, os que melhor representam suas expectativas para um legislativo mais atuante e conectado com os anseios da população. Nas ruas da cidade, muitos eleitores ainda estão indecisos. A dona de casa, Cristiane de Souza, diz que ainda não decidiu em quem vai votar. Ainda não. O que está faltando? Não, estou pesquisando mais ou menos qual vai ser os meus eleitores. O que a senhora vai levar em consideração na hora de escolher seu candidato? Ainda não sei, ainda estou dando uma pesquisada bem qual vai ser o melhor. Vera Lúcia Siqueira também ainda não decidiu em quem vai votar para vereador. Não, ainda não. O que está faltando para definir? Ai, meu Deus, eu nem sei. Está faltando pesquisar mais, eu não sei qual, né? Já tem vários, tem muitos, então a gente tem que ver, certo, né? Mas ainda não decidi ainda não. Diferente das demais, o construtor Ramon Eurico de Moraes já definiu seu candidato a vereador. Já, a vereador já. Faz tempo? Faz, faz. O que levou em consideração para o senhor definir esse candidato? Não, é conhecido meu já há alguns anos, eu conheço ele, né? Acho que vai fazer um bom trabalho? Bom, eu acho, se ele não pisar na bola, eu acho que sim. E para a prefeita? Não, para a prefeita ainda não escolhi, não. Qual que vai ser o fator decisivo para o senhor escolher seu candidato a prefeita? Ah, sei lá, ele tem que ter um histórico, tem que ter, assim, uma fama na cidade, né? Se ele é bom, se ele é trabalhador, é, essas partes aí, né? O senhor vai votar esse ano? Vou, voto direto, voto. Faz questão de votar? Faço, faço questão. Nem que vota errado, mas vota. Tem que exercer a cidadania, né? Tem que exercer, né? Se ninguém votar, daí como é que não vai ter prefeito, vai ter vereador, vai ter governador, senador, não tem nada. Um ou outro vai ser eleito? É, um ou outro tem que ser, né? Tem que ajudar a escolher o melhor. É, independente de partido, né? Porque hoje a turma briga muito por partido, não pelo caráter da pessoa, é pelo partido, tem gente que vai, né? E é pelo caráter da pessoa. Posso votar num vereador de um partido, um prefeito de outro partido e assim por diante. Não tem partido definido.